Forrozão Milton dos Teclados No balanço do forró Volume 11 Chiquinho Cedês Ofícia de Chique Chique Deixa cair com a força essa boneca Essa mulher tem Tem que ser minha Essa mulher tem Tem que ser minha Eu vou levar ela pra casa Para ser minha Eu vou levar ela pra casa Para ser minha Eu quero essa mulher Para ser dona do meu lar Mas se ela não quiser beber De tristeza vou chorar Essa mulher tem Tem que ser minha Essa mulher tem Tem que ser minha Eu vou levar ela pra casa Para ser minha Eu vou levar ela pra casa Para ser minha Eu vou levar ela pra casa Para ser minha Eu vou levar ela pra casa Eu vou levar ela pra casa Para ser minha Para ser minha Eu vou levar ela pra casa Eu vou levar ela pra casa Para ser minha Para ser minha Eu vou levar ela Eu vou levar ela pra casa 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 Vem, vem, vem meu amor, vem me ver Vem, vem, vem meu amor, vem me ver Coração está doendo, tô saudade de você Vem, vem, vem meu amor, vem me ver Vem, vem, vem meu amor, vem me ver Coração está doendo, tô saudade de você Vem, vem, vem meu amor, vem me ver Alô, São Vandero, vem moral Pra São Vandero Oh, coração apaixonado Isso é que é forró Oh, meu Deus Se tudo que faço você acha errar O que você quer não é certo pra mim Melhor cada um seguir o caminho Não podemos mais continuar assim Até um gesto meu me provoca briga Você se rita e diz que me odeia Me xinga e me olha só de cara feia Sinal que entre nós tudo chega ao fim Você não é obrigada a viver comigo se você não quer Vou dar agora o seu passe livre Você pode ir para onde quiser Vamos encarar a realidade Viver o problema como ele é Pra você não existe Só eu te amo Pra mim não existe Só você, mulher Se tudo que faço você acha errar O que você quer não é certo pra mim Melhor cada um seguir o caminho Não podemos mais continuar assim Até um gesto meu me provoca briga Você se rita e diz que me odeia Me xinga e me olha só de cara feia Sinal que entre nós tudo chega ao fim Você não é obrigada a viver comigo se você não quer Vou dar agora o seu passe livre Você pode ir para onde quiser Vamos encarar a realidade Viver o problema como ele é Pra você não existe Só eu te amo Pra mim não existe Só você, mulher Você não é obrigada a viver comigo se você não quer Vou dar agora o seu passe livre Você pode ir para onde quiser Vamos encarar a realidade Viver o problema como ele é Pra você não existe Só eu te amo Brangue não existe E vivo ao você, mulher Alô coração apaixonado Essa é pra vocês Chiquinho CDs O potência de Chique Chique Ô coração apaixonado Olha mais um aí, ó Ô peito reggae sofre Quero beber essa noite inteirinha Pra desabafar o meu coração Pois a mulher que eu mais amo na vida Me abandonou sem ter compaixão E eu já tentei de esquecer, não consigo Meu consolo é beber e chorar Se eu choro é torcente e saudade Se eu beber é só pra desfaçar Meus companheiros já comentaram Que é covardia um homem chorar Mais uma dor que eu sinto na alma Não há remédio que possa curar Sei que é loucura viver com meu filho Desesperado por quem não me quer Por isso eu quero me embriagar Pra esquecer-me daquela mulher Já vi dizer que o amor não mata Mas a paixão está me matando Aquela ingrata vive sorrindo Enquanto eu tô bebendo e chorando Sei que a bebida não cura o espelho Mas desabafa o coração Por isso eu tô bebendo e chorando Pra esquecer-me daquela mulher Pra esquecer-me dessa beiga paixão Por isso eu tô bebendo e chorando Aô, peito rei e sobe Bora dançar, foneiro Isso aqui é forró E essa vai pro meu parceiro Pensou que meus sentimentos Não ia chegar ao fim Mas tudo que nasce morre Porque a vida é assim Quem me vivia soltando Eu hoje encontrei chorando Quem homem sorriu de mim Isso aqui é forró Isso aqui é forró Aos todos tá me pagando Tudo que fez de ruim Liga quase todo dia Nela não sou mais amiz O que passei tá passando Eu hoje encontrei chorando Quem homem sorriu de mim Quem homem sorriu de mim Já sofri mais no passado Hoje estou melhor sozinho Sentei ela do meu lado Na tristeza fiz um fim Sorri deu que tô cantando Eu hoje encontrei chorando Quem ontem sorriu de mim Já bebi tanta cachaça Por essa mulher ruim Logo cedo enchendo a cara Do balcão do Budiguim Desse bato me livrando Eu hoje encontrei chorando Quem homem sorriu de mim Quem ontem sorriu de mim Aqui em Serra Doada Quem foi escrita pra mim E pra toda Jaqueirama Eu em sé dizendo assim Por trás já tô ficando Eu hoje encontrei chorando Quem homem sorriu de mim Por trás já tô ficando Eu hoje encontrei chorando Quem ontem sorriu de mim Isso é que é bom Domingo é nóis Domingo é nóis Vá que Antônio Vá que Antônio Vou estar fazendo festa de casa Os saqueiros do Brasil Eles já estão convidados Pra virem a terra animosa Nossa querida viciosa Pra um festival anima Pra um festival anima Tô gostando da hora é quem faz O festival pé da terra Olha e pega-me patrão São iguais São iguais você baqueiro Corre boi no balcão Toda segunda semana E cada mês de janeiro Música Bela princesa das matas Capitão do Sazete Terra de mulher bonita É a paixão do vaqueiro A lusa dos festivais Melhor que o Nordeste do Pai Por esse Brasil inteiro Música É do trem do vaqueiro Que a festa fica melhor Tá no rolando na faixa Chega extra o mal cotó No palco que as melhores vão E os rozeiros comandam Fazendo o leito Música 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 Pra festa ficar melhor Toda a cenária diz mais Nossa festa todo ano É assim que a gente faz Mãozando em mão fechada Pra rocha a nossa boiada São seiscentos vou morar Música Banque Antônio Augustal Fazendo festa de cá Os saqueiros do Brasil Eles já estão convidados Pra vir a terra animosa Nossa querida Luiz Sousa Pra um festival animais Música Isso é que é a forma Música 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 O seu coração E mais na madrugada vem me procurar E era só um lance e uma distração E o meu corpo era sua diversão E o nosso combinado era não ligar Tá sentindo falta da cama amarrotada Da sopa pela casa O cheiro de amor do ar O cheiro de amor do ar Olha, caiu na madrugada Tu viu que tá errada E tá desesperada Tá louca pra me encontrar Então bebe, vem me procurar Olha que tá sentindo falta Da cama amarrotada Da sopa pela casa O cheiro de amor do ar O cheiro de amor do ar Olha, caiu na madrugada Tu viu que tá errada E tá desesperada Tá louca pra me encontrar Então bebe, vem me procurar Sucesso novo Os ouvintes dos regrados Isso aqui é forró Música Música Olha só, fuleiro, vai mexendo, menino Forró, não, pele Oi, niga Esse aqui é bom Vai mexendo, quem comigo é nóis Um abração a toda a galera do Ataí, aquele abraço Meu amigo Jair, meu amigo Ronei, meu amigo Dalvin, cadeirante Aquele abraço, meu parceiro Um abraço pra toda a galera, tá na cor dos legões, aquele abraço Vai mexendo Um abração a toda a galera da Salinas Um abraço pra toda a galera do Ataí, aquele abraço, beleza? Com os albito dos teclados Um abraço pra toda a galera da Maravilha Um abraço, galera falzeira Com os albito dos teclados Vai mexendo Com os albito dos teclados Safodeiro é doido Isso é que é porra Safodeiro é doido